Serena! Cristina! Vi que o Rafael foi para a estufa e o Felipe não voltou. Agora somos só eu e você, Serena. Eu vim buscar as joias. O que faz aqui, Cristina? Saia da minha casa! Você não tem o direito de me expulsar da minha própria casa. Essa casa não é sua, essa casa é minha e do Rafael. É minha! Eu ainda sou casada legalmente com o Rafael. O Rafael te pôs para fora daqui e vocês estão separados. O advogado já está preparando um acordo para a separação. Eu não vim até aqui para perder o meu tempo discutindo com você. Eu só quero as minhas joias. As suas joias. As joias que a vovó e a tia Agnes entregaram para você. As joias que eram da luna. As joias que você mandou roubar. As joias que causaram a morte da luna. Não, Cristina. Você não tem direito a essas joias. Essas joias estão manchadas de sangue. Sangue que você derramou. As joias são da família. A vovó entregou para a luna por injustiça. Elas deveriam ser minhas por direito. Eu sou a neta mais velha. Quero mais minhas joias. Elas são minhas por direito. Eu vou vender as joias. E com o dinheiro delas eu poderei refazer a minha vida. Eu jamais te entregarei essas joias, Cristina. Jamais. Por causa dessas joias, você provocou a minha morte quando eu era aluna. No dia mais feliz da minha vida. Fica tento, eu vou embora. Fica tentando, você. Não é justo que tenha essas joias, Cristina. Essas joias são um símbolo. Se as joias fossem para suas mãos, elas simbolizariam a sua vitória. Essa história toda começou porque você queria as joias, Cristina. Se tiver as joias agora, terá vencido. Deixe de conversa e me entregue as joias, sua selvagem. Meu amigo, eu ouvi a voz da dona Cristina. E ela está gritando com a Serena. Vamos até lá. Não vou a lugar nenhum. Ivan? Ivan, meu irmão, como você está? Melhor eu não podia estar, Azulira. Ivan, eu ouvi a voz da dona Cristina. Ela está na sala com a Serena? Ela veio resolver um assunto. Um assunto que deve ser tratado entre ela e a Cristina. Eu não deixo nenhum de vocês ir até a sala. Não deixo. Eu vim buscar as joias e daqui não vai levar as joias. Cristina, vai para fora da minha casa. Fora! Conheço muito bem esta casa, Serena. Sei que as joias só podem estar no quarto e você não vai me impedir de subir. Não vai! Fora da minha casa! Fora da minha casa! Saia, Cristina! Me solta! Eu nunca vou me impedir de você, Cristina. Eu nunca quis encostar as minhas mãos em você, mas você começou. Eu sou forte. Cristina, eu fui criada na mata. E eu... É que não vou ter um medo de você, Cristina. Eu sou forte! Eu sou forte! Toma! 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 Fora da minha casa! Fora da minha casa! Toma! 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 Faltar! Porra, Cristina! Vamos lá, Polícia! Não precisa chamar ninguém, Judite! Eu mesma vou pôr a Cristina pra fora daqui! Eu já lutei com bicho e com gente ruim! Eu não tenho medo de você, não, Cristina! Eu não tenho medo de você! Vai pra fora da minha casa! Fora daqui! Fora, Cristina! Essa casa não é mais sua! E você nunca vai ter as joias! As joias que simbolizam a sua vitória! Vem mais um pato, pato! Ou eu chamo a polícia! Não reage! Tem muita gente agora! Vai pagar pelas bufetadas que me deu! E aviso! As joias são minhas, Serena! Mais dia, menos dia! Elas voltarão para as minhas mãos! Eu ainda vou pisar em você, Serena! Ah, Silvão! Eu ainda vou começar o domingo! Não vou sair! Eu sou! Eu ainda vou sair! Eu sou! Eu não vou... Eu vou sair! Eu sou! Eu sou!